Olá, Mãos Claros! Olá, Norte de Minas! Começando a semana com muita inerção e vibração, porque a partir de agora tem na tela do 20! A pedofilia é classificada como uma desordem mental e de personalidade do adulto. Veja o que o psicanalista Dr. Salviano Macedo fala sobre o assunto com Viviane Carvalho. Ao contrário do que muitos pensam, a pedofilia acontece justamente na casa, onde os pais, avós, irmãos, tios, parentes mais próximos fazem essa prática abusiva às crianças. Dr. Salviano, a pedofilia é doença? É uma doença. A pedofilia está encaixada entre as perversões, como o sadismo, como a necrofilia. Então, ela está encaixada como uma perversão. Mas, não podemos esquecer o seguinte, que a pedofilia depende da história de cada pedófilo. Como assim? Veja bem, a maioria dos pedófilos, provavelmente, eles foram abusados quando criança. E existe, quando a pessoa é abusada e sofreu essa agressão, o que vai acontecer? Automaticamente, ela repete isso no futuro. Então, a maioria dos pedófilos foram abusados por outro pedófilo quando criança. Nossa, então, a pedofilia, então, não tem cura? Olha, não tem cura, tem cura. Mas o problema é o seguinte, dificilmente um pedófilo vai reconhecer que ele necessita de tratamento. Mas se uma criança que foi abusada na infância, se tornar o pai um dia, ele pode abusar do filho dele? Pode. Sério? Porque existem muitas crianças que são abusadas pelos próprios pais. Sim. Muitas. A pedofilia acontece justamente aí, né? Justamente, a maioria dos pedófilos são parentes, são pessoas que frequentam a mesma casa, são pessoas amigas da família. Diferente dos homossexuais, que falam que são os homossexuais que abusam. Mas na maioria das vezes acontece justamente com membros da família, não é isso? Coisa raríssima é você ver um pedófilo homossexual. É mesmo? Raríssimo. Raríssimo mesmo. Então, não há essa questão. Se falaram, tem pessoas que falam que a maioria é homossexual. Não, pedófilo é pedófilo, homossexual é homossexual. Então, em casa, quem tem filhos, é bom sempre observar ali a questão do tratamento, limpeza da criança, né? Não deixar, às vezes, o tio, o pai, o irmão limpar uma menininha, por exemplo. É, tem que prestar atenção. Veja bem. A pessoa fazer isso é natural, é normal. Mas começar a prestar atenção, como você nos diz, como essa pessoa está fazendo. Se ela ama ou se ela sente prazer demasiado em fazer tal coisa, você vai começar a prestar atenção nessa pessoa. Ela pode fazer isso inconscientemente? Tendo prazer ali sem... Inconscientemente. É mesmo? Você que está de fora, é que começa a prestar atenção. Nossa, tudo que fulano faz é pra deltrano. A forma que trata, as balas que trazem, é diferente. É, o pedófilo, ele costuma agradar a criança com doces, né? É, porque tem pessoas que acham que todo pedófilo é agressivo. Não é. Pelo contrário, são doces. São amáveis. São amáveis pra agradar as crianças. São surpreendentes. Justamente, pra agradar as crianças. Então, ele sendo agradável, ele vai atrair as nossas crianças. Aí ele abusa das crianças. Uma criança que foi abusada, se torna pai, possivelmente pode abusar uma criança. Tá. Mas, existe o caso inverso. Ela foi abusada na infância, se torna pai ou mãe, e ela consegue ter seu filho sem essa... Sim, sim. A partir do momento que ela foi abusada, mas isso não lhe ficou na mente, e ela então não quis repetir o que foi lhe feito, ela vai casar, vai ter filho normal, e não vai fazer isso com seu filho. Um homem ou uma mulher que desejam meninos mais novos, bem mais novos, pode estar ligado no seu inconsciente, situações, não da pedofilia, claro, que é pedofilia com criança, mas já em trisco nele, alguma coisa, algum... Esse desejo é sadio? Essa coisa de desejar algo que tá muito além daquilo que é... Aí já é uma carência. Por exemplo, uma adolescência mal vivida. Tem mulheres que não vivem a adolescência. Dentro de casa foi trabalhar muito jovem, não teve adolescência. Quando chega uma certa idade, ela quer viver aquilo que não viveu na adolescência. Só que, em todos os aspectos, inclusive pra procurar um namorado, que é um adolescente que era da época em que ela não viveu. É carência afetiva. Não é pedofilia. Igual você colocou, a pedofilia é quando acontece isso com criança. Com o adolescente, não. Com o jovem, não. Então, hoje nós temos pessoas que é casadas com um jovem, uma mulher que é casada com um jovem que é 20 anos, 40 anos, mais jovem do que ele. Quando uma pessoa percebe em casa que é um tratamento diferenciado pelo filho, pelo neto, pelo sobrinho, criança ainda, qual deve ser a atitude de quem descobriu, de quem observou isso? Chamar a pessoa ou induzir a pessoa a um tratamento? Olha, chamar a pessoa, induzir a pessoa ao tratamento, mas principalmente orientar a criança, não deixar, já que nós desconfiamos, não deixar a pessoa tão próxima das nossas crianças e afastá-la dessa pessoa, que é ameaçadora. Eu tenho uma amiga, que ela ficou noiva, tem um filho e uma filha. Mas o noivo, acabou noivado e tal, mas o noivo, muito ligado à filha dela, o tempo todo, o tempo todo à criança, muito ligado. Por carinho, por gostar e tal, isso leva a pessoa já a começar a pensar alguma coisa, ou a ficar neurótico, achando que pode ser algo mais abusivo ou não? Pode, principalmente nos dias de hoje. Porque, como diz Cristo, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Antigamente, nós achávamos que uma pessoa tinha muito carinho com a criança, porque amava a criança. Hoje, já tem essa possibilidade desse amor, desse carinho, ser pedofilia. Ser um problema na pessoa que é adula e que tem muita coisa com a criança. Então, hoje, nós estamos mais sobre aviso. Começamos a observar mais. E essa observação nos leva a ter mais cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de tratamento que o mesmo tem com as crianças. Qual a orientação psicológica que o senhor deixa para os pais que nos acompanham agora? Porque pode ser que também ficam alarmados em casa, mas como o senhor coloca para eles, de uma forma mais tranquila, mais sadia, de como deve ser essa observação direta com as crianças? Olha, tem várias características de um pedófilo. Não são todos, é óbvio, não são todas as pessoas que aproximam o seu filho também, que é pedófilo. Não é todo professor que tem um carinho com o seu filho, que é pedófilo. Mas o que você tem que fazer? Observar o tratamento. O tratamento. Se for um tratamento além dos pais, um tratamento que foge ao controle de todos, aí você tem que ficar de olho. Tudo que passar da normalidade... Tem que ficar de olho. Você tem que observar e ficar de olho e ficar atento. Não julgar. Julgar é uma coisa, ficar atento é outra. Obrigada, Soviano. E você que está em casa e quer participar diretamente do nosso programa, mande sugestões, mande temas, orientações, no e-mail que aparece na tela abaixo. Um beijo e até o próximo programa. Está na hora de conhecer mais Montes Claros. E hoje nós vamos ficar sabendo as curiosidades da rua Simeão Ribeiro com o historiador Wanderlino Arruda. Bom, nós estamos na rua Simeão Ribeiro, no quarteirão fechado. E ela é rua importantíssima. O nome Simeão Ribeiro é em homenagem a um tio do que foi prefeito de Montes Claros, Simeão Ribeiro Pires. Aqui é a homenagem a Simeão Ribeiro dos Santos, que foi muito mais antigo do que o nosso Simeão. É um quarteirão fechado. E por curiosidade, aqui é a primeira rua que foi calçada em Montes Claros. Em 1951, só havia calçamento aqui, exatamente onde nós estamos, na porta da Cristal, até a esquina de onde era o Jabu, e na rua, onde é o shopping popular, até a Doutor Veloso. Era um T calçado de paralepípedos. Depois é que veio mais tarde, na administração de Atos Abelino, é que fez esse calçamento atual de quarteirão fechado. Aqui nós estamos na esquina da rua Governador Valadares, que foi importantíssima, porque ele foi o governador que fez grande progresso pela cidade. Ele estabeleceu a Praça de Esporte, a Praça Doutor Chaves, então realmente foi um trabalho notável do governador de Minas, que durante muitos anos administrou o Estado durante quando Getúlio Vargas era presidente da República. Então aqui a Simeão Ribeiro é o ponto de encontro, é o Café Galo, antigamente era o Café do Zinho, então é uma espécie, o que em Curitiba é chamado de boca maldita. Todas as notícias, todas as fofocas, enfim, quase tudo acontece aqui. Então se quer saber alguma coisa de Montes Claros, da história da sua gente, o melhor mesmo é vir a Simeão Ribeiro e ficar aqui na esquina com a rua Governador Valadares. Ela começa na Presidente Vargas, que era antiga a Rua 15, que nós vamos ver naturalmente em outro programa. Passa pela, aqui nós estamos chegando na Rua Lafetá, que não existia antes da administração do capitão Enés Mineiro de Souza. A Lafetá era um bequinho até 1953 e foi o prefeito, então o capitão, que a abriu chegando até a Rua Doutor Veloso. Então essa é a Lafetá. Nós estamos caminhando para a Praça Doutor Chaves, que também é chamada de Praça da Matriz, onde foi praticamente a segunda sede do décimo batalhão, aqui na esquina. Sempre houve aqui a distribuição de revistas, de jornais, do Sebastião Mendes, do nosso amigo Dojo, que continua naturalmente até hoje. Então as lojas de varejo, onde compra-se muita coisa a partir de um real. Então é um grande movimento, principalmente no mês de dezembro, quando se comemora o Natal. A Rua Simeão Ribeiro é, digamos assim, uma artéria importantíssima na cidade de Montes Claros. Vale a pena passar por aqui algumas horas conversando, divertindo, brincando, porque é este o centro das boas informações. e mais informações. Música 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 Música